Bem vindo ao canal. Deixe seu like. Inscreva-se. E ative as notificações. Quer aprender a criar introdução para seu canal? Clique aqui. No site você verá todas as introduções gratuitas. Inscreva-se aqui. E dê um like no nosso Face. Escolha uma introdução para baixar gratuito. Veja aqui como baixar e editar suas introduções. A Terra Prometida. Capítulo 57. Quinta-feira. 11 de outubro. Zaqueu segue a Khan e escuta o vilão dizer algo negativo sobre Josué. Ele o questiona. Mas a Khan nega. Darda aconselha a Zaqueu a não acusar ninguém sem ter certeza. Aksa diz que não beijará Jibar antes de firmarem um compromisso sério. Melquias se irrita ao ouvir Josué anunciar que Salmão será responsável pelo treinamento. Kalu vai até a casa de Rabi e pede a atenção de Milá. Ela sente-se penalizada com a situação do menino e o convida para entrar. Marek culpa Sandor pelo incidente com Tobias. Ele avisa que a próxima vez que o monstro hebreu atacar, Sandor será responsabilizado. Jibar diz que Otiniel não passa de uma falsificação de soldado. Salmão reclama do temperamento impulsivo de Iru. Rune discute com Makira ao falarem de Livana. Salmão chega e eles desconversam. Kaleb se irrita com Iru e Noemi pede que o marido tenha paciência. Otiniel diz que treinará mais para ser um grande soldado. Leia pede para Samara continuar vigiando Aruna. Jibar se desespera ao ouvir Marek dizer que matará Sandor caso Tobias perca uma luta. Aruna e Josué namoram escondidos. Temendo a morte do filho, Jibar pede para Sandor deixar Jericó. Josué e Aruna namoram às escondidas. Ele diz que a ame e eles se beijam apaixonados. Sem ser vista, Samara observa o beijo dos dois. Jibar pede para Sandor.